Fala galera Corinthians 1000 grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Roger Guedes não tem mais clima pra continuar no Corinthians por conta de seu ego gigantesco, ele está always head pra ir embora. Felipe Almeida tendo que apelar pros medalhões pro Corinthians conseguir vencer a forte marcação do poderoso always head reserva. Corinthians tem dificuldade no passe, dificuldade no chute, tem dificuldade de raciocínio lógico. Era para o Corinthians estar classificado desde o jogo contra o Cali, mas foi opção se complicar no grupo, porque aparentemente era necessário jogar com os titulares contra o Fortaleza e agora contra o América Mineiro. Mas tranquilo, dizem que esse não é sofrido não é Corinthians. Renato Augusto pendurado entrando, porque o Corinthians não consegue vencer o always head reserva na Neoquímica Arena. Preocupante. Se o Corinthians tem que recorrer aos seus melhores jogadores para ganhar, é sinal que esse elenco é muito fraco. Se o Corinthians estivesse com o sub-17, ainda assim teria a obrigação de golear os caras. Olha até aqui nota zero para a comissão técnica Corinthians. O Corinthians não acerta um bote, é impressionante como passam direto. É algo constrangedor os caras estarem sofrendo com o time B do always head. Corinthians é o Peter Pan, complica jogos fáceis. Será que esse time do Corinthians vai ser campeão de algo esse ano? Eu sei que o branding do Corinthians é sofrimento, mas não precisa ser isso toda hora também. E você torcedor alvinegro, o que achou do jogo do Corinthians de hoje? Deixe sua opinião nos comentários.